Salve, quebradas! Fermeza? Espero que vocês estejam bem, Rapa. Tem um tempão que a gente não troca ideia, né? Hoje nós vamos falar de, sei lá, vários assuntos aí que estão na minha cabeça. E principalmente também desse meu afastamento aí, né? Um pouco das redes sociais aí. E às vezes a pessoa não percebe também porque eu acabo postando coisas um pouco antigas aí, como foi o vídeo de ontem, né? Eu coloquei no canal o vídeo de ontem sobre a questão dos produtores, dos criadores de conteúdo, né? Da gente, né? Que faz livro, faz música, faz cinema, tem a mente criativa. E de como a gente está sendo explorado aí, né? De verdade é isso. Porque tem contratos minuciosos que são elaborados para poder tirar nossos direitos. Então eu falei do vídeo de ontem. Esse vídeo foi feito, tinha uns 30 dias e eu resolvi pôr no ar ontem. Beleza? No carro que a gente troca aquela ideia, né? Sempre aqui no carro. Que é onde às vezes eu consigo ter também um isolamento para trocar ideia com vocês como se fossem meus amigos de verdade, né? Minhas amigas, né? Porque às vezes a gente precisa trocar essa ideia também. Eu tive várias alegrias aí essa semana. O Clécio, que é o meu amigo ali do bar, lá de Tapcirica da Serra, que tem um restaurantezinho de lanches, né? Tem uma lanchonete, na verdade, que não serve comida. Ele abriu o espaço de novo, tá ligado? Para a gente poder entrar. E é um lugar que eu escrevia todo dia de manhã. Eu ia lá escrever. Então eu fiquei maior feliz quando ele mandou a foto para mim. Eu fui lá tomar meu café com ele. E fui inaugurar esse espaço que, para mim, por mais que essa pandemia esteja demorando, ali significa que a gente está voltando. Para mim, tá ligado? Para mim significa que a gente está voltando. Por quê? Porque é um lugar que ele... Que era muito especial. E é muito especial, né? Para poder eu escrever e tal. Para muita gente é um lugar simples. O cara passar, toma um café e sai fora. Para mim é um ponto de aglutinação. Beleza, Rafa? Outra coisa que eu queria comentar. Muita gente perguntou o que estava acontecendo comigo. Desse afastamento e tal. Mano, de vez em quando a gente buga, tá ligado? Na internet tem muita gente ruim, mano. Tem muita gente xarope, tá ligado? E eu troquei ideia com o João Gordo. O João Gordo me deu maior força aí. Me deu maior feedback da hora, tá ligado? E falou, mano, para não. Que o bagulho que você faz é importante. E não deixa os outros roubarem a sua brisa, não. Mas tem muita gente... Nós estamos num momento do país muito difícil, né, Rafa? A gente que está correndo na rua, que está fazendo as coisas de verdade, às vezes é tratado como lixo, né? E os caras que estão sentados aí nos gabinetes, estão em home, tá ligado? Esses são os caras... Só os teóricos. Entendeu? É só os teóricos. É importante ter teoria, mas é importante ter prática também, né? Mas os teóricos, nossa, dita regra pra caralho, velho. Entendeu? Então tem hora que você fica meio chateado mesmo. Entendeu? Então, vocês sabem que eu sou bem sincero com vocês mesmo. E deu vontade de parar mesmo. Conversei com várias pessoas da hora, tá ligado? E praticamente dei uma estagnada, né? No canal. O Instagram só postando as coisas mais emergenciais, né? Como algumas distribuições de cesta, algumas coisas que a gente está fazendo. Hoje mesmo já estou em outra quebrada aqui. Logo cedo fazendo esse trabalho aí. E que muitas vezes eu não vou estar postando mais, tá ligado? A decisão minha aí de... Um ou outro trabalho, quando foi importante pra gente captar até recursos pra outros projetos. Que nem o Periferia Solidariedade, o Tomalá da Cá, a própria ONG Interferência, tá ligado? Porque eu não posso falar que eu dirijo um projeto, tá ligado? Eu posso falar pra você que eu estou envolvido em vários projetos. E eu me sinto feliz assim, porque pra mim trabalho social não tem concorrência, tá ligado? Quem faz concorrência com trabalho social tá totalmente errado, mano. Não tá fazendo algo de coração mesmo, entendeu? Mas eu andei refletindo bem, rapa. Também o que eu tô fazendo, né? Entre a Porcovilha Toys aí, a iniciativa que eu faço com os bonecos, né? Então tem muita gente que estranha. Fala, mano, o cara é de quebrada, o cara é da rua e o cara tá fazendo trabalho social. Mas também o cara faz os bonecos, os toys, os brinquedos. Eles têm uma ligação comigo de infância, né, mano? Eu não pude ter muitos brinquedos que eu queria. E a minha mãe, ela saía. Eu já contei isso no canal aqui pra poder fazer as obrigações dela. E a tarde ela voltava com os toys pra mim, tá ligado? De plastiquinha da feira e tal. Então isso pra mim me emocionava. E ficou essa memória afetiva. E eu fiquei com vontade de montar algo aqui no Brasil, tá ligado? Então eu montei a Porcovilha. Tem o Instagram da Porcovilha aí, vocês acompanham lá. E eu vou estar falando lá no Instagram da Porcovilha sobre brinquedos. Sobre o que a gente tá produzindo, os lançamentos e tal. Mas eu também refleti muito sobre o licenciamento, né, desses brinquedos. Muita gente sabe que eu tô fazendo agora o novo toy que vai sair da gente é do João Gordo, né? Então pra mim é emblemático, né? Produzir um cara do punk também. Trazer um toy do cara, né? Que é uma referência do punk. E nesse meio tom, acho que voltou aquela nostalgia toda. Eu tava lançando o livro do My Way aí. Do Valo Velho também. E emergir nesse mundo punk que eu já pertenci antes do hip hop, tá ligado? Eu pertenci nesse mundo punk antes do hip hop. E de 94 pra 95... De 93 pra 95 em diante eu colei muito no movimento punk. E em 95 eu montei uma banda chamada Fugitivos da Fema, tá ligado? Com três integrantes que eram do extremamente irritante, né? A gente ensaiou muito, muito, muitas semanas, muitos meses. Na casa do Bill, do Jacó, né? Ali no Parque Independência. E eu fiquei com esse projeto engavetado, rapaz, tá ligado? Esses anos todos. E eu decidi colocar duas músicas no Spotify. Eu tô contando pra vocês, pra vocês entenderem a trajetória um pouco das coisas, né? E eu resolvi colocar duas músicas do Fugitivos da Fema no Spotify. E aí, mano, o bagulho, um monte de cara me ligou, achou da hora, curtiu. Falou, mano, o bagulho é ensaio podreira no porão da casa dos caras, tá ligado? Com bateria, guitarra, tudo ali, faltando cordas, bagulho. Do jeito que tinha mesmo, do jeito que é extremamente irritante. É que é uma banda muito importante também. E depois os caras falaram, mano, você não toca esse projeto, mano. Eu já tive uma outra banda, né, rapaz, há uns três anos atrás. Montei um projeto com outro vocalista, com outros caras na guitarra, bateria, as letras, todas minhas. E o conceito da banda era meu também, as ideias do nome e tudo. Só que não deu certo, né? Não deu certo por N fatores que a gente não precisa dizer aqui. Porque grupo é grupo, você está ligado que é energia e tem hora que não rola. Tem um monte de cara da hora no projeto, mas não rolou. Eu senti muito não ter rolado porque eu sempre quis mesmo tocar um projeto. Eu me identifico muito com a ideologia do punk, tá ligado? Assim como a ideologia do rap também, que pra mim são coisas que se combinam muito bem. E aí, nesse porém, eu falei, mano, acho que eu vou fazer esse projeto, ativar esse projeto esse ano. E aí tive a felicidade do Lúcio Maia, do Nação Zumbi, né? O cara, guitarrista monstro aí, participou do primeiro disco do Soul Fly também. É um cara que tem, mano, N projetos, tocou na turnê com a Marisa Monte. Lúcio Maia é, mano, entre os top 5, eu acho, dos guitarristas brasileiros. E tem muita gente que diz que é o principal guitarrista brasileiro, que ele tem um estilo único, tá ligado? É um dos maiores guitarristas do mundo. E aí, mano, tive a sorte desse mano querer participar do projeto também, convidei ele. E ele falou, porra, tô dentro total e ele tá produzindo o trampo, tá ligado? Então nós vamos fazer duas músicas do Fugitivos da Fema. Eu tô entrando no estúdio entre hoje e amanhã de novo, tá ligado? Passei as músicas ali com o meu parceiro, o Maurício DTS, junto com o Kaique Dias, que é o DJ. A gente passou as músicas várias vezes, tá ligado? Pra poder entrar no ritmo as músicas. São letras que eu escrevi, são duas letras, né? Uma letra principal eu escrevi pra esse outro projeto que eu tinha, essa outra banda. E uma letra nova, tá ligado? Que eu acabei de escrever pra esse projeto. E aí no meio do caminho, mano, apareceu o Boca também. Convidei o Boca do Rato de Porão e o baterista do Ratos. E o Boca topou, mano, tá ligado? É um cara que dá aula de bateria. Um cara, mano, sem palavras. E aí eu falei, porra, agora o time tá pesado, hein, mano? Já montamos aí um bagulho louco. E por último, entrou o Formigão do Planet Ramp, tá ligado? Então vocês imaginam a minha alegria de ter essa banca pesada, tá ligado? No trampo. Devo também ao Lula, tá ligado? Fabiano, Milton Fabiano, meu parceiro, que sempre acreditou em mim na questão da banda. Vem desde lá da outra banda comigo, falando, mano, arruma uns caras pesados, arruma isso e aquilo. Dando palpite pra caralho no meu trampo. Então, Milton, Fabiano, é da hora. Aquela vez um parente não acredita e o cara desse acredita, entendeu? Então, eu vou entrar no estúdio entre hoje e amanhã de novo. A gente tá fazendo lá a produção das músicas, tá ligado? Tá ficando pesado pra caralho. E por que que eu entrei na vibe da música também? Pra sair um pouco desse ambiente todo, rapaz. É muito pesado você coordenar um projeto social, tá ligado? Com 90 crianças, você acordando e dormindo na responsa de 92 crianças, mano. Que é o que a gente tem hoje lá, tá ligado? Mesmo elas estando em casa, a gente acompanha tudo, a gente faz as aulas. Aí tem que coordenar com o captador, tem que coordenar com o financeiro. Pagar a conta, pagar os funcionários. São oito funcionários hoje no projeto, no interferência, tá ligado? Então, é muita gente, mano. E tem hora que a cabeça a gente buga, velho. Eu sou criador e como criador de mundos, né? Que eu falo que a gente acaba criando mundos. Tem hora que a gente entra em crise mesmo, tá ligado? A gente... Eu não sei explicar por quê. Então, nesse processo todo, eu também tô numa campanha de emagrecimento, tá ligado? Tô tentando emagrecer pra ficar mais saudável. Não tem a ver com a questão de estética nenhuma. Todo mundo me conhece, sabe que eu não tenho esse bagulho de estética. Mas, mal, mal faço a barba, tá ligado? Imagina. Mas eu perdi, consegui perder mais de 10 quilos, né? Graças também ao amparo aí da Clínica Mistérios do Corpo, de Tapcirica da Serra, do trabalho da Maria, da Neia, o pessoal que vem comigo me apoiando, a psicóloga do 5S que tá comigo também, tá ligado? Porra, eu tenho uma equipe cuidando de mim, isso pra mim é muito importante, porque eu nunca tive isso, mano. Eu sou um cara que trabalhei muitas vezes, 16, 17 horas, durante muitos anos, mano. Tá ligado? Eu tirava um tempinho só pra dormir e era 3, 4 frentes de trabalho. Então, agora poder me cuidar, tá ligado? Trabalho a minha esposa fazendo uma parte da dieta, né? Que ela estuda naturopatia também. A minha filha me ajudando ali, tá ligado? A Dana. Então, todo mundo em volta ali pra tentar fazer o titio viver mais, né, rapa? Porque senão não tem muito sentido também, né? Então, eu tô fazendo essa ação agora de manhã e ainda vou pro curso de piano, mano. Eu estudo piano há muitos anos, né? É uma paixão minha. Então, assim, eu tô dizendo tudo isso pra vocês, pra vocês entenderem, mano, que nunca é tarde pra gente começar nada, mano. Tá ligado? Não é tarde pra começar nada. E a gente tem o direito também de parar, mano. De dar um reset também. Eu fiquei me questionando muito o tanto de frentes que eu abro e o tanto que isso, às vezes, não é legitimado por algumas pessoas, tá ligado? Não tô cobrando ninguém, não, mano. Veja só, mas, porra, às vezes a gente faz o trabalho de uma pessoa junto com ela e tal. E nem a pessoa legitima. Eu venho vivendo isso dentro do hip hop também há muito tempo, tá ligado? Eu fiz várias campanhas com vários rappers da hora e os caras não postavam nem nas redes deles, mano. E a minha rede sempre foi moda caralho pra todo mundo, você entendeu? Como eu disse, internet não gasta não, porra. Para de mendigagem, mano, tá ligado? Legitima as pessoas. Às vezes tem um artista novo subindo aí e você, tá ligado, surgindo, né? Surgindo e você não dá o moral pro cara subir, mano, pro cara chegar, entendeu? Então, só que tudo isso também desgasta a gente, porque tem um momento que as pessoas também confundem os baratos. Você acorda de manhã, os outros me dá, me dá, me dá e você vai dormir à noite e me dá, me dá. E o que você queria? Acordar de manhã e os caras, vamos junto, vamos junto, vamos junto. E você dormir e falar, vamos junto, vamos junto, fomos juntos. Mas é só me dar e também você não aguenta, porque, querendo ou não, eu tô dentro de um palinho aqui, dentro de uma quebrada, entregando cesta, fazendo um trampo que não tem a ver com o meu trampo social. Você tá ligado? Da ONG, eu digo, da ONG, né? Não depende mais da ONG, não depende de parceiro não, mano. Não depende de parceiro da ONG não, é da hora ter as parcerias, os caras querem ajudar. Mas é uma pressão também que você sofre, rapa, de verdade mesmo. Tem hora que, porra, mano, tudo isso junto, mano. Aí a loja indo mal, porque você tá ligado que comércio de quebrada tá indo mal pra caralho, tá ligado? E essa luta toda, aí a Onda Sul também já é outro bagulho que tem 8, 10 pessoas envolvidas, que também precisa sobreviver do bagulho, tá ligado? Então tudo isso junto, mano, deu essa bugada mesmo, assim. Eu fiquei refletindo muito. E nessa hora é importante os parceiros virem com você, te orientar, né? Às vezes você espera um feedback de um cara de perto, vem um cara de longe. Às vezes você espera de um cara de longe, vem um cara de perto, entendeu? Aí tem a questão do dia a dia, né? Trabalhar, ir lá pra editora, pra Comic Zone, tocar a editora, montar as perspectivas da editora pro ano que vem, né? Um trabalho pesado, meu e do Tiago. O Fernando que tá lá com nós também. Então são várias frentes, mano. São frentes que eu amo, tá ligado? Que eu sou apaixonado. Mas realmente tem hora que o bagulho dá uma guinada. Por isso que eu dei uma estagnada aí até nascê-lo o povo. Vou ter que dar uma estagnada em outro projeto logo, logo, tá ligado? Dar uma parada porque realmente, mano, tá muito pesado, mano, tá ligado? É muito trampo. E o trabalho, esse trabalho de amor social, né? Que não é nenhum trabalho social. É o amor social que a gente tem, né, mano? Isso acaba também tomando um pouco da sua vida. Aí, pra terminar, rapa, eu tive uma conversa muito foda com o Vanessi, né? O Vanessi Nascimento, o Vanessi Cordel, que é meu parceiro. Grande cordelista. Se você não segue o Vanessi, segue lá nas redes. Fala, ó, vim pelo Ferrez, Vanessi. Então o Vanessi é um cara muito da hora. Um cara que sempre me... Aqueles amigos de verdade, né? Ele falou, viado, rapaz... Ele não fala viado, né? Viado quem fala sou eu. Ele fala, rapaz, autarquia. Que ele me chama de autarquia. Autarquia, rapaz. Cadê seu trabalho na internet? Não vejo o livro seu. Entro pra ver se você tá lançando um livro novo. Se você não tá... Tô lançando um livro novo, sim, rapaz. Vai sair um livro novo meu, tá ligado? Esse ano ainda, tá ligado? Chamado O Demônio de Frankfurt. Esse livro é um livro que eu escrevi sobre a minha história na Alemanha, tá ligado? Quando eu fui pra Frankfurt, como um dos autores selecionados lá pra poder representar o Brasil. E as minhas andanças com o Mutarelli, né? O meu amigo, o Lourdes Mutarelli. Grande escritor, grande desenhista. E a gente... Eu conto um pouco da nossa amizade lá, de como a gente foi procurar o demônio na cidade de Frankfurt. Então, nesse tempo todo eu escrevi esse livro. Demorou vários anos pra deixar o livro pronto. É um novo romance. Era um conto que cresceu muito, virou um romance, né? E vai sair esse ano aí pela Comic Zone, tá ligado? Eu tô muito orgulhoso de ter esse livro publicado pela editora que eu fiz parte de montar, entendeu? E eu acho que isso eu devo pro público também, de ter um lançamento em livro, né? Tá ligado? Então, assim... Só queria trocar essa ideia com vocês, assim... Que é um momento que eu tô... Criando mais do que nunca, tá ligado? Vou matar essa vontade de ter a banda, né, mano? É uma vontade tremenda de sentar com os caras pesados desses, como eu tô sentando, tá ligado? Com as minhas letras, com as minhas ideias. Tô gravando o vocal. Já fiz um pré-vocal. Vou gravar o vocal definitivo amanhã, né, mano? E vocês vão poder ver o resultado aí em primeira mão. Porque a gente chamou o pessoal do lado sujo da frequência pra gravar o estúdio. Pra poder acompanhar todos os making-off. Então, logo, logo a gente vai soltar isso aqui também no canal. E vai vir coisa legal. E se você não gosta do estilo de música desse, não tem problema nenhum, tá ligado? Indica pra alguém que gosta, velho. Fala, mano, o Ferraz tá louco, velho. O cara montou uma banda de porra de punk rock, punk. Ele tá loucão. A banda é pesada mesmo. É pra ser punk mesmo. Mas é claro que o Lúcio, né, mano? Não vai deixar o bagulho ficar sujão. Porque o Lúcio... Vocês tá ligado a qualidade técnica do Lúcio e a qualidade técnica do Formigão, do Boca. Então, os caras vão dar uma limpada no bagulho. Porque, por mim, o bagulho ficava mó da caralho mesmo. Sorte que eu tenho esses caras da hora pra poder fazer o trampo, né? Então, logo, vocês vão acompanhar essa novidade aí. E aí, decorrente disso, a gente tá na gravadora Nós por Nós, tá ligado? É uma gravadora do movimento punk, gravadora de música da hora. É uma gravadora independente, que é um orgulho pra mim estar numa gravadora dessa. E a gente vai lançar em vinil por essa gravadora, Nós por Nós, tá ligado? A gente vai lançar em vinil e vai lançar em fita cassete também. Você vê que eu sou totalmente doido, né? Eu e ele também, né, mano? Eu e os mando da gravadora também. Pra querer fazer EP e fita cassete. Mas, pra nós, tem tudo a ver com a banda, que é de 95, tá ligado? E que a gente tá trazendo esse projeto de novo agora. É um momento que a gente tem que ser radical nas letras mesmo. Então, as letras é panfletária, é radical mesmo. Eu fiz as letras especificamente por causa desse cenário que a gente tá vivendo hoje. E eu acho que é legal. A gente tem resistência em várias partes, tá ligado? Então, logo, vocês vão ver o resultado aí na internet, tá ligado? Mas, o que eu queria mesmo é isso. É dizer que se permitam também, de vez em quando, dar um reset, parar, mano. Vou dar um rolê, vou sumir. Porque a internet, ela intoxica a gente mesmo, rapaz. Essa questão política aí, mano, ela intoxica a gente. Eu ainda tô tentando entender como tem tanta gente da hora e que defende o Bolsonaro, tá ligado? Defende esse governo. Eu nem vou entrar nessa questão aqui no vídeo, assim, mas... Porra, tem tanta gente que eu gosto, mano, que tá nessas, tá ligado? E aqui dentro da periferia, isso me frustra demais, mano. É como eu disse, eu não tô no escritório mandando notícia pro mundo, tá ligado? Eu tô na rua, mano. Aí eu vejo o cara sofrendo, eu vejo o cara sem uma alimentação dentro de casa e o cara é de direita, mano. É muito... O cara me ataca na internet. O primo do cara me ataca aí. Mas na rua, todo mundo é da hora. Você entendeu? É muito louco, mano. Bom, eu queria mandar essas reflexões pra vocês. Dizer que eu tô com o time da hora, a minha volta aí, tá ligado? Com a clínica aí que eu falei, a Mistérios do Corpo. Eu vou deixar o link dela aí também, que ela tá me fortalecendo. Eu tô emagrecendo muito por causa dessa clínica. Tô criando saúde por causa dessa clínica, né? Com o atendimento que eles me dão. Vou deixar o link aí, se você estiver perto da região, quiser conhecer ou quiser entrar no Instagram deles, tá ligado? Participa lá também, que fortalece. É um fortalecendo o outro. E o bar do Clécio... Clécio, voltamos, hein? Com o bar. Voltar aí pra poder a gente... Pra poder escrever aí. Sempre tomar um café aí. Que vocês fazem sempre o café sem açúcar pra mim. Tá bom? Então se cuidem, rapa. Mantenha a mentição, o corpo são. Tá ligado? Eu sei que é difícil. E eu não tô jamais, jamais aqui fazendo apologia a emagrecer ou engordar ou ser forte. Nada disso. Cês tá ligado? Que não é a minha vibe. Mas eu tava muito cansado, rapa. Eu ando muito cansado de carregar esse peso. Porra, eu emagreci 10 quilos. Eu tirei uma foto agora com sacos de... O Kaique vai pôr aí os sacos de arroz. E caralho, velho. Como é foda assim, tá ligado? Você vê que se saiu de você 10 quilos, mano. Tá ligado? Então... Agora eu tô começando a fazer coisas que eu fiz, fisioterapia, que eu fiz pilates, muito tempo pra tentar fazer uma luta, tentar fazer um outro esporte. Você vê como é difícil todo esse momento, né? Eu caminhei mais de um ano e meio de caminhadas, passando de um quilômetro, dois quilômetros, agora chegando a quatro quilômetros e meio, cinco quilômetros, que é o que eu tô andando. Então, olha o processo que é tudo pra poder ativar o corpo de novo, tá ligado? Porque tava muito difícil pra mim, muitas dores nas costas. Então, não pensem... Se você me acompanha, você tá ligado, não é questão de estética, não é questão de você estar bem com você mesmo, tá ligado? Tá muito difícil. Espero que eu continue fazendo isso e que continue a alimentação. Eu mudei totalmente a alimentação. Então, que eu continue aí nessa força. E quem tá do outro lado também, que pega esse depoimento de repente, se servir pra vocês, tá ligado? E toca pra frente aquele projeto que você tá milhando lá. Fala, mano, eu vou fazer essa porra aí, irmão. Aí, Ferrez, eu vou fazer esse bagulho que você falou, mano. Lá tem pouco que eu queria tocar violão. Vou tocar, vou fazer que nem você, viado. Vou entrar no piano. Não vou entrar no piano, vou lá no bar tomar um café. Tá ligado? Beleza? Vocês são meus amigos, vocês tá ligado? Que tem hora que a gente dá uma desabafada com vocês. Desculpa a orelha daí. Tá bom? A única coisa que eu posso prometer é que vai vir mais coisa da hora. Tamo junto, rapa. É nóis. Tchau. 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 Tchau.